Oi gente, eu sou a Teca, eu sofri um ataque do meu cachorro, o motivo nós não vamos saber porque a gente tinha sim uma relação de amor e ele comigo, eu com ele, ele é um cachorro doce, mas o importante é que a minha história é uma história de fé sim porque eu sou fruto de muitos milagres que aconteceram em torno dessa história eu sofri um ataque calmo, silencioso, vagaroso e ele só parou no momento em que eu comecei a orar e rezar fiz uma oração espontânea, pedindo pra Deus me proteger os meus olhos, meus ouvidos e as veias do meu pescoço depois eu comecei a rezar o credo e ele parou, se sentou do meu lado, já ficou assustado eu fui hospitalizada com o meu crânio exposto, com a face, a cabeça e os braços dilacerados um dos braços foi necessária a amputação, o outro eu ainda tenho lesões mas enfim, graças ao hospital regional e toda aquela equipe maravilhosa eu não tenho palavras pra agradecer, se Deus me deixou aqui, é pra que eu viva Tchau 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 Tchau, tchau.